A barriga tá crescendo, você está se mexendo demais aqui Não sei se é carinho, ou se é você se divertindo aqui no forninho A ansiedade já acelera o coração, pra saber se é princesa ou príncipe Então, seus pais já te amam, a família quer te ver logo aqui Não vai faltar um colo se você chorar Não vai faltar carinho para te mimar E uma vida é pouco para te amar Contigo fico acordado até o dia clarear Deus te enviou aqui Uma princesa vem aí Não vai faltar um colo se você chorar Não vai faltar carinho para te mimar E uma vida é pouco para te amar Contigo fico acordado até o dia clarear Não vai faltar carinho para te mimar E uma vida é pouco para te amar Contigo fico acordado até o dia clarear Deus te enviou aqui Uma princesa vem aí A barriga tá crescendo A barriga tá crescendo Se mexendo demais aqui Não sei se é carinho ou se é você se divertindo aqui no forninho A ansiedade já acelera o coração Pra saber se é princesa ou príncipe Então Seus pais já te amam A família quer te ver logo aqui Não vai faltar um colo se você chorar Não vai faltar um colo se você chorar Não vai faltar carinho para te mimar E uma vida é pouco para te amar Contigo fico acordado até o dia clarear Deus te enviou aqui Deus te enviou aqui Um príncipe vem aí Não vai faltar um colo se você chorar Não vai faltar carinho para te mimar E uma vida é pouco para te amar E uma vida é pouco para te amar Contigo fico acordado até o dia clarear Não vai faltar um colo se você chorar Não vai faltar carinho para te mimar E uma vida é pouco para te amar E uma vida é pouco para te amar Contigo fico acordado até o dia clarear Deus te enviou aqui Um príncipe vem aí Um príncipe vem aí E um príncipe vem aí Um príncipe vem aí Um príncipe vem aí Para te amar